Eu acho muito importante que os funcionários, os nossos funcionários aqui do SAMU, pratiquem exercício físico. Porque nós temos uma sobrecarga de trabalho muito grande. Exige muito do preparo físico do funcionário. Então, através disso, pode desencadear várias doenças cardiovasculares. Então, acredito que a saída, ou a melhor maneira, dê uma vida mais saudável. E você trabalharia com mais vigor. Carretar algum tipo de doença, algum problema de saúde para o socorrista? É, tem esse estresse, esse é o estresse da triagem. Tem o estresse da ocorrência em si, que a gente sai, não tem condolência, se lembra que a ocorrência está chovendo ou não. E aquele risco, né, iminente acidente no trânsito. E chegando lá na ocorrência, muitas vezes, você vai às duas horas da manhã, no local que a pessoa se atira, no matagal. Aí você, a polícia não chegou, você chegou primeiro. Aí você fica com o estresse da sua segurança, com o estresse da própria ocorrência que você vai encontrar. E das limitações que você acha. Chega lá, tem um cachorro solto, você tem que ir, não dá um jeito de prender o cachorro para chegar e entrar, né, no local. E a pessoa, por exemplo, tem um estresse maior do que você chegar, tem uma casa se incendiando. Você não é bombeiro, você não tem como apagar o fogo. A pessoa está pedindo socorro e você tem que esperar o bombeiro chegar. E isso pode ajudar depois que ele estiver seguro. Então isso aí causa muito estresse na gente. Outro estresse é a própria natureza da ocorrência, porque você tem que tomar decisões em segundos. Decisões que tem que acertar para poder salvar a vida. Porque se você errar, você já pode voltar. E esse estresse gera algum tipo de desequilíbrio metabólico? Pode ser gerador de alguma doença crônica? Geralmente a gente pode desenvolver, logicamente, se já tiver tendência genética, hipertensão, que é um dos fatores que leva a hipertensão e ao estresse. Você tem uma vida corrida, devido ao mundo. E tem trabalho, o volume de trabalho que você tem, aí você acaba não se exercitando, não vai com uma aula de lazer, porque você no dia seguinte precisa estar inteiro novamente para a nova atividade. E aí você não faz uma academia, não faz um exercício regular.